Então, nessa ação penal 5.631.30.17, continuo a depoimento do Sr. Antônio Palocci Filho. Sr. Palocci, voltando onde nós encerramos na última parte, o Sr. mencionou que o Sr. Ex-Presidente Luiz Sinaldo Lula, tinha conhecimento da corrupção da Petrobras, mas o Sr. mencionou que ele teria orientado a aumentar a reserva partidária. O Sr. pode esclarecer melhor? Posso. Em meados de 2010, talvez nesse mesmo período que nós estamos tratando, ele me chamou para uma reunião na biblioteca do Palácio da Alvorada. Eu era deputado. Nessa reunião estava o José Sérgio Gabriel, eu e a ministra da Casa Civil, o presidente Dilma. Nesse momento ela já era candidata. Talvez não aprovada ainda em convenção, mas já era definida como a candidata, já era pacífico isso. O presidente falou, foi a primeira vez que ele falou dessa maneira, tão direta. Mas ele falou, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que o Gabriel faça as contas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palácio está aqui, Gabriel, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos, para que ele tenha total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Isso ocorreu no Palácio da Alvorada, na biblioteca, em meados de 2010. Era quando se começou o trabalho de construção das sondas. Então ele encomendou para o Gabriel que, através das sondas, pagasse a campanha da presidente Dilma de 2010, obviamente pedindo às empresas os valores que seriam destinados à campanha. E como funcionava a interação entre, por exemplo, o diretor da Petrobras e, vamos dizer assim, essa área do governo? Ou havia alguma interação? Como é que isso operacionalizava? Diretores... É, por exemplo, o Renato Duque solicitava, segundo o Ministério Público, valores em decorrência de um contrato... Nessa época estava mais ou menos assim, doutor. O Renato Duque se relacionava diretamente com o João Vacari. Sim. E aí, nos contratos, o João Vacari acompanhava os contratos que ele estava realizando. Ou ele, Vacari, pedia, os operadores privados já sabiam que ali tinha uma contribuição partidária. E o João Vacari buscava essa contribuição partidária. No caso do Zelada, houve uma série de projetos que ele fez na área internacional. e todos eles tiveram ilícitos dirigidos ao PMDB. E no caso do Paulo Roberto, ele mesmo colocou uma série de... O Paulo Roberto sempre foi um homem do PP. Ele não era como técnico da Petrobras, ele não tinha filiação partidária, mas ele se tornou amigo do PP, indicado pelo PP e passou... Ele tinha uma dupla função. O nome dele chegou a ser cogitado alguma vez para a presidência da Petrobras? Não, eu nunca vi. Depois do Gabriel, você ouviu isso? Isso. Não, não. Não, eu nunca vi. Logo depois do Dutra, o nome do Gabriel foi aparecer com naturalidade, porque o Gabriel era diretor financeiro da Petrobras e tinha um desempenho muito bom. Então ele passou a ser presidente. Aqui eu quero só, para não deixar solta essa história, quero lhe dizer que o Gabriel eu nunca vi fazer ilícitos. E neste dia, depois que o presidente Lula encomendou esse ilícito para o Gabriel, eu fui ao Gabriel, sentei com ele, falei como é que nós vamos fazer, ele estava muito constrangido, e ele me pediu, me explicou que seria muito difícil fazer o que o presidente tinha pedido, e que ele não queria contrariar o presidente, mas seria muito difícil. Eu perguntei a ele se ele queria, vou ser bem franco aqui, se ele queria que eu operasse com algum diretor da Petrobras, com Renato Duca, com outros, para fazer, desenvolver a encomenda do presidente, e ele ficaria fora disso. Ele disse que não. Ele disse que ele trataria, o presidente mandou ele tratar, ele trataria. Mas depois da terceira reunião que eu tive com ele, ele deixou claro que não ia viabilizar contribuição de campanhas nesse projeto. Por que, doutor? As empresas que estavam entrando para fazer sondas, estavam nacionalizando 60% dessas sondas. Nacionalizar navios com essas características tecnológicas, num espaço tão curto de tempo, exige uma curva de aprendizagem, que os preços contratados não pagavam. Então não havia nenhuma margem para contribuições. Era claro isso para mim e para ele. Ele me colocou isso, para mim estava claro que nada ia acontecer ali de listos, em termos de, vamos dizer, de fazer o pagamento. Listo já era o processo. Mas o pagamento não iria ocorrer, porque não havia margem para isso. Inclusive, o senhor deve ter notado, quando as empresas vieram aqui, vários processos, que se perguntou de sondas, por exemplo, a UTC, a Odebrega, falaram que não pagaram. Mas teve algumas que pagaram. Algumas que pagaram, vou lhe explicar. Então, a Capel Fels, o caso já julgaram. As empresas estrangeiras pagaram ao Vacari. Por quê? Porque as empresas estrangeiras vinham com a sua curva de aprendizagem. E conseguiam fazer navios no Brasil, não com a mesma curva construída no seu país de origem, mas com um ganho de tecnológico e de experiência muito maior. Eles estavam, vamos dizer, na curva de aprendizagem lá na frente. Nós estávamos aqui no início. Então, se o senhor observar, não há empresas nacionais que tenham dado contribuição para o Vacari. Apenas empresas estrangeiras. E mais, as nacionais deram contribuição para o senhor Barusco. Sim. Por quê? Porque o senhor Barusco selecionava as empresas, dentro da SET Brasil, ele selecionava as empresas que iam fazer obras. Então, se a empresa não desse... Isso eu soube aqui também, não soube antes. Ah, sim, o senhor não sabia nada? Não, eu sabia que o Barusco cobrava, mas... Não, mas perfeito, já... Você entendeu? Eu não sei se eu fui claro, não sei se eu fui... Em princípio, as perguntas de juízo são essas, eu faço a minha série. Sr. Antônio Palocci, inicialmente, essa planilha sobre a qual o senhor foi indagado pelo juízo, de nome Planilha Italiano, uma pergunta que nós devemos fazer para o senhor. O senhor era conhecido por italiano? Se eu era conhecido por italiano, não. O senhor é o italiano a que se refere Marcelo Debrecht? O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, ele diz respeito a mim, sim. Ele nunca me chamou por esse nome, nem ele, nem o doutor Emílio. Mas eu não sei por que ele escolheu essa alcunha. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e tal, é que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. O senhor identifica nesses e-mails dos autos, agora, em contato com eles... E os que se referem a mim. E os que se referem a e-mails, com a expressão italiana, que se referem ao senhor? Ah, sim. Há alguns que se referem a mim. Com relação a essa reunião do dia 3 do 9, que o juízo de 2010, que o juízo fez... Ah, essa do... Este endereço referido a Alameda... A P, Roberto Teixeira, Alameda... Esse é o endereço da minha empresa. Alameda do ministro Rocha Tevedo, esse é o endereço da sua empresa. É o endereço da minha empresa. Isso, deverá ir Paulo Mello e Rodrigo Salles. Eu vi no processo isso. Agora, eu não acredito que essa reunião tenha ocorrido. Não estou negando que ela tenha ocorrido. Mas não acredito, até porque eu não conheço nem Paulo Mello, nem Rodrigo Salles. Se eles falarem que me conhecem e foram numa reunião, a senhora pode anotar que a minha memória me traiu. Mas eu não lembro dessa reunião. Lembrei de todas as outras que eu fiz. Fiz dezenas de reuniões sobre esse assunto. Mas essa eu realmente não me lembro. E acho estranho, veja, toda reunião que a senhora vê aí no processo, toda reunião que marca comigo, tem ou o Brani ou a Rita, minha secretária, marcando a reunião também. Não é? Não tem segredo em termos de marcação de reuniões. Essa não tem. Ocorreu algum problema, que eu não sei qual é. Talvez a terra não tenha ocorrido. Eu realmente não me lembro. E o senhor esteve com a... Se a senhora tiver a razão que lhe leva a perguntar, se eu puder esclarecer de outra maneira que não seja a reunião, eu estou totalmente à sua disposição. Eu não quero esconder nada, mas eu realmente não me lembro dessa reunião. E não me lembro de ter conhecido Paulo Mello ou Rodrigo Salles. E com relação a Demerval Gusmão, o senhor esteve com ele? Nunca vi. E com relação à aquisição em nome da empresa DAG? Foi o Marcelo que me falou que faria assim. Por que ele me falou que faria assim? Porque foi quando eu propus a ele, não faça em nome do primo do Bunlar, não tem nada a ver, quer dizer, não tem um problema depois. O Debrecht vai estar contratando, comprando um prédio em nome do primo, do amigo do presidente, que depois vai ser passado para o presidente. Isso aqui está virando uma confusão primária. Aí o Marcelo falou que não, que não faria em nome do primo do Bunlar, mas que faria em nome de um amigo dele, que tinha uma empresa, tudo. Eu não conhecia DAG, o Demerval, mas ele falou, ele falou esse nome, ele falou na época. Foi nesse momento que eu falei, por que você não compra pela Odebrecht? O prédio doa o prédio. O Odebrecht doa o prédio para o instituto depois. Não é melhor, seria melhor doar recurso, mas pode doar um prédio, não é ilegal. A ilegalidade estava antes, não estava ali. Mas ele falou nesse momento, ele falou que não queria pôr o nome da Odebrecht nesse projeto. Foi o que ele me disse. E com relação à questão do apartamento comprado em nome de Glaucus, o seu conhecimento, o senhor já relatou, poderia explicar? Eu tive dois episódios que me falaram desse apartamento, não mais. Um foi o Bunlar, quando o Bunlar me falou que ia pôr esse prédio em nome do primo dele, ele me explicou essa presença do primo, que eu nunca tinha ouvido falar. O senhor Glaucus Costa Marques, que eu não conheço também, mas ele me falou que ia pôr em nome desse primo, porque ele já estava ao mesmo tempo cuidando de outros assuntos imobiliários, inclusive do apartamento vizinho do presidente, coisa que eu nem sabia o que era. Quando eu voltei ao presidente, perguntei a ele, que história é essa do seu apartamento vizinho, que o primo do Bunlar falou que está comprando? Eu falei, não, esse apartamento, a segurança da presidência da República está alugando, por razões de segurança, me pareceu uma coisa normal isso, mas eu estou gostando da ideia de ter esse apartamento, eu vou tentar comprá-lo. O presidente Lula me falou isso em 2010. Nunca eu vinculei essa compra com esse processo, isso na minha cabeça não tinha ligação. O senhor sabia que esse imóvel estava em nome de Glaucus, da Costa Marques? Esse imóvel vizinho? Sim. O Bunlar me falou que era ele que ia viabilizar a compra. O senhor soube a forma como foi pago? O senhor soube se há, com relação a um valor mencionado no processo, há uma transferência de R$ 800 mil a Glaucus da Costa Marques? O senhor teve conhecimento desse fato? Não, tive pelo processo apenas. Antes eu não tive. Repito assim, o Bunlar me falou dos dois prédios ao mesmo tempo, por isso eu supus que tinha alguma relação. Ele falou, meu primo está cuidando de assuntos imobiliários meus, do presidente, do instituto, porque ele cuida de assuntos imobiliários, ele está inclusive resolvendo o problema do apartamento de São Bernardo, que eu não sabia o que era, e do terreno, do prédio. Aí eu perguntei para o presidente Lula, que apartamento é esse de São Bernardo? Ele me contou, é o meu vizinho, que a segurança da presidência da República alugou por razões de segurança, mas que eu, como tenho cinco filhos, e aí o apartamento do presidente é pequenininho, apesar de ser uma cobertura em São Bernardo, é pequeno. Então ele achou que ele deveria, ele estava pensando em comprar esse outro para ter um espaço melhor ali. Me falou que estava com intenção de comprar, dias depois que o Bunlai tinha me dito que o Costa Marques estava tentando viabilizar a compra desse apartamento. Isso é o que eu sei. Agora, que uma coisa tinha relação com a outra, eu não sabia, eu só soube porque ele me falou ao mesmo tempo. Mas a questão de pagamentos eu nunca acompanhei. E sobre celebração de contrato de locação entre Glaucus da Costa Marques e Marisa? Nunca soube. Nunca me comentou. Nunca vi nenhum comentário sobre isso. O senhor vinha, iniciou a mencionar ao juízo que PRC tinha uma dupla função. O senhor pode explicar? O senhor disse, o Paulo Roberto Costa. Ah não, é, eu parei no meio nessa coisa. Não, o problema é o seguinte, o Paulo Roberto Costa, ele foi uma pessoa indicada pelo PP e por pessoas da Odebrecht ligadas a Braskem, porque a Braskem tinha dificuldade de resolver os problemas de nafta na Petrobras. Então ela também participou da mudança dessa diretoria junto com o PP. Mas depois de um tempo, o Paulo Roberto teve uma doença muito grave e o PP começou a buscar uma alternativa ao nome deles, causou um mal-estar entre eles. O Paulo Roberto voltou depois, vamos dizer assim, com uma tripla relação. Ele passou a ter uma relação com o PP, com senadores do PMDB e com o PT. Mas se o senhor pudesse clarecer um pouco mais com relação a essa dupla função, o senhor se referiu a resolver problemas de que natureza? Não, é que ele tinha uma relação específica com o PP, até essa doença dele. Depois dessa doença, ele voltou à diretoria, aí já essa volta dele se dá numa relação que ele restabelece não só com o PP, mas com pessoas do PT e com pessoas do PMDB. Eu não fui claro, doutora, desculpa. A referência que o senhor fez à Braskem, eu não compreendi. Não, a Petrobras, o segundo assunto, além da estatização da Braskem, que tinha no começo do governo Lula, eram as negociações da nafta com a Petrobras. A nafta é o insumo essencial. Mas assim, desculpe, doutora, eu interromper, mas tem tanto que eu não esqueci. É em relação à nomeação de Paulo Roberto Costa, em que contexto ocorreu? É, na verdade, os diretores da Braskem tinham dificuldades de negociar com o diretor anterior, que eu chamava Rogério Manso. Então, de certa forma, a Petrobras, a Braskem e a Odebrecht, vamos dizer, participaram do esforço da substituição dessa diretoria. O senhor acompanhou esse episódio? Acompanhei. Não, eu não tinha mando sobre ele, mas eu soube o que estava acontecendo. Foi na condição de... De ministro da Fazenda. E de integrante do Conselho de Administração da Petrobras, né? O senhor esteve no Conselho de Administração da Petrobras em que período? De três, de começo de 2003 até março de 2006. Então o senhor participou dessas nomeações no âmbito da Petrobras? De Paulo Roberto Costa, de Renato Duque. Também. Sem mais perguntas. Eu vou seguir aqui na ordem alfabética, anúncia, então eu passo primeiro a palavra para o Branislav Contica, defesa. A defesa de Demerval Gusmão. Sem perguntas. A defesa de Egral Costa Marques. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Antônio Palocci, boa tarde. Boa tarde. O senhor poderia explicar o período em que o senhor participou do Conselho de Administração da Petrobras? Foi início de 2003 até março, fim de março de 2006. Certo. E o senhor pode esclarecer como é que funcionava esse órgão? Se era um órgão composto com quantas pessoas? Se eram todos indicados pelo governo? Se havia conselheiros independentes? Havia membros indicados pelo governo, normalmente ministros. Havia o presidente da Petrobras, primeiro o doutor Dutra no nosso governo, depois o doutor Gabriel, depois a doutora Graça. E havia, sim, membros, representantes dos minoritários, que normalmente eram empresários. Então, chegaram a passar por lá o Fábio Barbosa, presidente da BNAM. O Jorge Gerdal, presidente da empresa de mesmo nome. O doutor Sondas, de uma rede de varejo do Rio de Janeiro. Primeiro, doutor Rogério Anheli, presidente da Vale do Rio de Janeiro. Não tem necessidade de detalhamento. Eu pediria, excelência, se o ministro Palocci pudesse descrever, continuar a descrição. Não tem relevância desse detalhamento. Trata máxima vênia, nós estamos falando aqui de um conselho de administração que foi mencionado. Eu ouvi atentamente as perguntas que foram formuladas. E para a defesa é importante que seja feito o registro. O senhor Antônio Palocci está se dispondo aqui a relatar, até porque haverá perguntas. A questão está indeferida, mas pode prosseguir a próxima. Com os protestos da defesa, evidentemente. Doutor Antônio Palocci, o senhor, a indicação de membros para a diretoria da Petrobras era uma atribuição do conselho de administração da companhia? Não, depende do membro. O membro do governo é uma atribuição do governo. O conselho de administração dava o aval e, na verdade, a assembleia da empresa que nomeava, de fato. O conselho fazia provisoriamente e depois a assembleia da empresa nomeava. Normalmente os membros do governo, era o governo que indicava, os membros dos minoritários, os minoritários que se entendiam e faziam indicações de nomes de mercado. O senhor tem certeza disso? Sim. O senhor conhece o estatuto da Petrobras, sabe das atribuições do conselho de administração? Sim. E o senhor, pelo que o senhor está afirmando, não era atribuição do conselho nomear os diretores da Petrobras? Os diretores eram indicados no conselho e passavam pela assembleia da Petrobras também. Estou enganado? Só um esclarecimento que estou pedindo ao senhor. Posso estar enganado. Em relação aos nomes de Paulo Roberto Costa, Nestor Severo, Renato Duque, eles foram indicados e nomeados por unanimidade pelo conselho de administração ou houve divergência em relação a essas nomeações? Não lembro de divergências. Então, também os conselheiros nomeados pelos minoritários e funcionários aprovaram esses nomes? Acredito que sim, não me lembro de divergências. Correto. Além dessa nomeação de diretores, o conselho também examinava contratos que eram firmados pela empresa a partir de um determinado valor? Sim, tinha limites de valor, abaixo dele o conselho não tomava conhecimento, acima dele o conselho tomava conhecimento. Correto. Aqui a denúncia faz referência a oito contratos que foram firmados pela Petrobras. Eu não sei se o senhor tem conhecimento desses oito contratos, mas eu vou apenas para lembrá-lo. O primeiro é o consórcio Compar, o segundo é o consórcio Refinaria Abreu e Lima, o terceiro é o consórcio Terra-Palanagem Compege, o quarto é o consórcio Odebei, o quinto é o consórcio Odebei Plangás, o sexto é o consórcio Odebei Odetech, o sétimo é... desculpa, o sexto é o consórcio Odebei Flé, o sétimo é o consórcio Odetech e o oitavo é o consórcio Rio Paraguaçu. Então, o senhor se recorda se esses contratos foram aprovados pelo Conselho de Administração da Petrobras? Não, não me recordo. Me recordo de alguns desses projetos, mas não me recordo qual passou, quando passou. Certo, mas era um discurso... O senhor se recorda que esses contratos foram discutidos no âmbito do Conselho? Não, no âmbito do Conselho, ou pelo menos de outros ambientes que eu participava. Esses contratos eu não conhecia. Com o PERJ é um contrato conhecido isso. Correto. Então, não era atribuição exclusiva de um diretor firmar um contrato como esse. Havia necessidade de uma discussão diante de contratos dessa magnitude no âmbito do Conselho. Nem sempre. Os diretores da Petrobras tinham a liberdade para estabelecer e assinar contratos de alto valor. Certo, mas esses oito que eu citei aqui para o senhor, o senhor sabe dizer se eles passaram pelo Conselho? O senhor quer saber se houve listos e em vários deles eu soube que houve. Não, minha pergunta não é essa. Minha pergunta é se o senhor sabe dizer se esses oito contratos passaram pelo Conselho. Eu acho que ele já disse que ele não se recorda especificamente. Já respondeu isso, doutor. Certo? Então pode ir para a próxima pergunta? O senhor sabe dizer, o senhor sabe de todos, ao menos alguns o senhor se recorda se passaram pelo Conselho de Administração? Ele também já respondeu essa questão. Pode passar para o próximo. Me parece que não, excelência. Sim, respondeu, doutor. Se eu quiser responder, eu realmente não me recordo. Eu recordo de ter falado sobre esses projetos, que alguns deles, como o Comperge, eram muito famosos. Então eu falei em vários ambientes sobre ele, mas não me lembro se foi no Conselho. Acredito que o Comperge possa ter sido discutido no Conselho, mas não tenho certeza. Correto. O senhor, como membro do Conselho de Administração da Petrobras, o senhor se recorda das estruturas de controle que a companhia dispunha à época em que o senhor participava? Sim. O senhor pode descrever, ainda que objetivamente? Existiu o Conselho Fiscal, existiu um conselho nomeado por nós, do próprio Conselho de Administração, presidido pelo Fábio Barbosa, que fez um trabalho específico de fazer uma avaliação mais profunda sobre os procedimentos internos da empresa, o sistema de compliance e sugestões para melhor adequar a empresa. Isso existiu. Correto. E esses contratos aqui foram objeto de análise desses sistemas de controle também? Não necessariamente. O senhor sabe dizer se algum deles foi? Não, não sei dizer. O senhor sabe se a Petrobras dispunha de auditorias internas e auditorias externas? Sim. E alguma vez o senhor sabe se foi apontado por essas auditorias qualquer ilícito em relação a esses contratos? A esses que o senhor se recordou? Ah, esses oito contratos, que são objeto da ação penal. Não, nunca vi. Correto. Com relação... O Comperge depois ficou um contrato famoso pelo ilícito. Certo. Ele ganhou fama pelo ilícito, não pelo que ele realizava. Certo. Mas o senhor sabe se, durante o período que o senhor estava lá, se as auditorias fizeram algum questionamento em relação a esses contratos? Não, não me lembro. O senhor se recorda, como membro do governo, se a partir do início do mandato do ex-presidente Lula, a controladoria geral da União foi efetivamente implantada e foi dada a ela a competência para também fiscalizar a Petrobras? Ela foi, de fato, fortalecida e ela tinha algumas inserções em relação a Petrobras, isso é verdade. Certo. Ela tinha uma atuação também na Petrobras e isso ocorreu durante... no início do governo do presidente Lula. Com relação a esse tema, ou a esses temas que o senhor prestou hoje, depoimento, está prestando depoimento, o senhor se recorda quantos depoimentos o senhor já prestou sobre esses temas? Sobre esses temas? O senhor fez uma explanação aqui, inicial, respondendo a perguntas do juízo, a perguntas do Ministério Público. O senhor sabe dizer quantos depoimentos o senhor já foi indagado em relação a esses assuntos que o senhor hoje apresentou aqui? O senhor nunca tratou da Petrobras? O senhor nunca tratou de... Não, com o presidente Lula eu tratei de tudo isso que eu falei aqui. Certo. Em outros depoimentos? Não, em outros depoimentos não. Tratei com ele, pessoalmente. Não, minha pergunta é a seguinte. O senhor falou aqui de Petrobras, o senhor falou aqui de outros temas relacionados ao governo. Esta é a primeira vez que o senhor responde perguntas sobre esses temas, ou o senhor já foi indagado por outras autoridades, ou pelas mesmas autoridades, em relação a esses temas? Eu estou entendendo a pergunta. Desculpa se eu não estou entendendo a pergunta, mas... Eu posso reformular, se o senhor preferir. Esse, do ponto de vista desse conjunto de questões, é a primeira vez que eu sou perguntado, é a primeira vez que eu respondo. Certo. Em relação a essa relação com o Aldebrecht, é a primeira vez que o senhor está sendo perguntado? Sobre a relação com o Aldebrecht? Isso. Não, já tive aqui num outro processo, falei sobre a relação com o Aldebrecht. Certo. E o senhor se recorda se a versão que o senhor apresentou hoje, é a mesma versão que o senhor apresentou no depoimento anterior? Não é uma versão contraditória, mas digamos que a versão de hoje é uma versão mais rica. Certo. Em relação ao relacionamento, em particular, ao relacionamento ilícito que houve com o Aldebrecht. Certo. Eu tenho aqui um depoimento que o senhor prestou na ação penal 50, 54, 932, traço 88, em que o senhor também figurava aqui como acusado. E, naquela oportunidade, o doutor Sérgio Moro, que hoje também fez perguntas ao senhor, fez uma pergunta que foi a seguinte. O senhor tratou de pagamentos, contribuições paralelas não contabilizadas, caixa 2, com eles? Referindo-se ao Aldebrecht. O senhor disse, não, eu nunca tratei, doutor, eu nunca operei contribuições, até porque não era a minha função. Se eu fosse, eu teria feito, mas eu nunca operei contribuições. Eu sempre dizia para o empresário, olha, atenda o tesoureiro da campanha. Então, essa foi uma afirmação que o senhor fez na outra ação. Quero saber por que o senhor mudou a versão hoje e contou algo diferente. Não, eu não mudei, eu nunca operei. Eu disse naquela oportunidade que nunca operei doações, continuo a dizer, nunca operei doações, nunca fui buscar dinheiro em empresas, mas sabia que o dinheiro era depositado nos partidos, entregue em malas. Aqui o senhor disse que era para procurar o tesoureiro. Isso. Normalmente era o tesoureiro. O senhor disse, nunca tratei. A frase é, nunca tratei. Não sei se eu não... Pode ser que eu não esteja falando exatamente a mesma palavra, mas eu disse, digo hoje, eu nunca cheguei para uma empresa, falei, o senhor pode pagar no exterior, tal pessoa, nunca falei isso. Porque não me cabia discutir como a empresa ia pagar. Mas eu várias vezes pedi para a empresa, o senhor pode fazer a doação de 50 milhões para a campanha do presidente tal, da presidente tal. Isso eu fiz várias vezes. E sabia que os tesoureiros depois iam lá e faziam pagamento, listos e listos, caixa 1, 2, muitas vezes era caixa 1 para simular pagamento legal, mas a origem do dinheiro era ilegal. Um exemplo bom é na campanha de 2014. A campanha de 2014 teve duas características. Foi a campanha que mais teve caixa 1. E foi uma das campanhas que teve mais ilicitudes. Por quê? Porque o crime se sofisticou no campo eleitoral. As pessoas viram que o problema é o caixa 2, então transformam, vão transformando progressivamente tudo em caixa 1. Só que a ilicitude está fora do pagamento. É a origem criminosa dos valores. É a origem criminosa dos valores, é esse o ponto. Então isso, a própria Operação Lava Jato já desvendou esse mistério. Perfeito. Eu vou interromper um minutinho para tomar em dólar. Tchau, voltamos.